7 horas e 42 minutos Para marcar o dia nacional de conscientização e ao zumbido, alunos e professores estarão fazendo o seguinte alunos e professores de mestrado e doutorado em fonoaudiologia da UNOPAR vão atender a comunidade hoje haverá avaliação gratuita através de exame de audiometria o atendimento pode ser agendado pelo telefone 33 71 77 75 a clínica de fonoaudiologia fica na rua Marcela, sem número no Jardim Pisa dia nacional de conscientização ao zumbido legal né